Gostaria de saber se é possível excluir os endereços que ficam gravados no Uber quando solicitamos uma corrida. Então, caso você não saiba, né? Tem muita gente que nunca utilizou o Uber. Eu vou mostrar aqui como que seria, mais ou menos, na prática, tá? Você abre o aplicativo do Uber. Então, a gente vai lá no aplicativo do Uber. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Abre o aplicativo do Uber. E aqui em cima, né? Vai aparecer, depois que você entra no aplicativo, vai aparecer aqui, ó, para. Aqui você aperta e tem como colocar o endereço de destino. Então, por exemplo, para onde, de onde você tá saindo e para onde você tá indo. O que que essa aluna perguntou, né? Quando você aperta aqui no para onde, ou quando você aperta aqui no endereço de partida, ele carrega os últimos endereços que você digitou. Aí, ela perguntou, tem como excluir esses endereços? Né? Foi isso que eu interpretei da pergunta dela. Pode ser que ela perguntou também, nessa questão aqui, das atividades. Que ela mostra, o aplicativo, ele mostra as viagens que você fez. Então, ele mostra aqui, ó, os endereços, para onde você foi, para onde você saiu e tudo mais. Mas, tanto essa parte aqui do endereço digitado, quanto a parte do relatório ali que mostra as corridas que você fez, não dá para você apagar, por incrível que pareça. Não é igual o Google, que você pode ir lá e simplesmente apagar o histórico ali com dois cliques, né? Então, como que faz nesse caso? Para você apagar endereços que ficaram salvos, você tem que excluir a sua conta do Uber. Aí já é um processo um pouco mais trabalhoso, né? Se for uma questão de vida ou morte falando assim, Bruno, eu preciso muito que esse endereço não apareça. Eu quero que esse endereço não apareça de forma alguma, não pode aparecer. Aí, nesse caso, você tem que apagar a sua conta. E aí, existe um link para você apagar. Para você chegar nesse link, você vai pesquisar exatamente no Google. Eu vou mostrar aqui como que faz. Você vai pesquisar excluir conta Uber. Você vai pesquisar assim no Google, tá? Então, você vai até o Google. Então, é preciso apagar a conta do Uber para que esses dados, esses registros, apaguem junto, tá bom? Mas vamos lá. Você aperta aqui em cima e coloca excluir conta Uber. Escreve exatamente isso aqui, excluir conta Uber. E aperta aqui para fazer a busca. O que vai acontecer? Vão aparecer vários artigos ensinando isso. A gente não vai apertar em nenhum deles. A gente vai direto na fonte, direto no site oficial do Uber. Então, você vai subindo. E aqui está, ó. Canaltech.com.br. Não é isso. Continua subindo. Vai descendo, na verdade, né? Vai descendo, descendo, descendo. Tecnoblog.net. É isso? Não é isso. Você está procurando o site oficial do Uber, tá? Então, continua subindo. E aqui você vai encontrar o vídeo no YouTube. É isso? Não é isso. Vai para cima. Site do terra.com.br. É isso? Não é isso. Vai para cima. E aqui a gente achou. Uber.com. Help.uber.com. É esse aqui. Esse é o link correto. Aí você aperta aqui em cima. E vai aparecer um artigo na central de ajuda do Uber. Falando, preciso de ajuda para excluir a minha conta. E aqui você vai ter um link. Exatamente aqui nesse ponto. Excluir minha conta Uber. Então, você vai fazer o acesso na sua conta Uber através desse link aqui. Você aperta em cima. Ele vai cair no site do Uber. Falando aqui, ó. Informar endereço, e-mail, né? Ou telefone. Então, você vai escrever seu e-mail. Vai colocar a senha ali. Ou você vai colocar o seu número de telefone. Colocar ali o código enviado pelo SMS. E na tela seguinte, você já vai estar dentro da sua conta do Uber. Eu vou fazer o processo aqui. Vou colocar meu e-mail. Depois eu vou ativar, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu número de telefone ou meu e-mail. Vou apertar no botão continuar. Então, aqui, ó. Digite o código de quatro dígitos enviado para o número de celular. E aqui, ó. Aqui embaixo está aparecendo o número de celular. E aí, você vai digitar aqui embaixo o código. Com quatro números que você recebeu lá no aplicativo Mensagens. Ou seja, através do SMS. Tá bom? Então, vamos lá. Novamente, vamos abrir aqui, então, o aplicativo Mensagens. Vou pegar aqui o código e vou digitar lá naquele campo lá. Beleza? Simples. Coisa simples mesmo, tá? Depois que você digita o código, o que vai acontecer? Vai aparecer isso aqui, ó. Que bom que você voltou, Bruno. Insira a sua senha. Então, tá pedindo a senha da sua conta Uber. Então, o que a gente fez até agora para poder apagar a nossa conta Uber? A gente digitou lá em cima no Google, apagar ou excluir conta Uber. A gente foi descendo até localizar o site oficial do Uber. Apertou no link que tinha no site e caiu nesse site aqui. Nesse site, a gente colocou, no meu caso, eu coloquei o e-mail da minha conta do Uber. E aí, apareceu exatamente a parte aqui para colocar o código enviado para o meu número de telefone. Coloquei o código e agora eu estou nessa tela aqui, ó. Que bom que você voltou. Então, eu vou digitar a minha senha. Então, vamos lá. Vamos digitar aqui a senha. E depois de digitar a senha, você aperta no botão para entrar. E aí, vai cair exatamente aqui nessa tela, no site do Uber, já com a sua conta. E aí, você tem excluir sua conta. Então, como você clicou lá no Google, no link, exatamente para excluir a conta, quando você faz o login, quando você coloca os seus dados do Uber, ou seja, seu e-mail, sua senha, o código de confirmação, você já cai direto na tela para excluir a sua conta do Uber, tá? Então, aqui ele está te alertando. Os perfis a seguir vão ser excluídos. Ou seja, o meu perfil do Uber, que eu fiz um total de 309 viagens de Uber ao longo de todo o tempo, né? Uber Eats, que é aquele aplicativo de delivery de comida, 19 pedidos, Uber Drive, que seria o quê? Aquele Uber de motorista, né? Então, aqui está mostrando tudo. Tudo isso vai ser excluído. E aí, tem um botão aqui de continuar. Ou seja, você confirma, aperta em continuar. Eu não quero apagar minha conta. Então, eu não vou apertar aqui no botão de continuar. Mas, no seu caso, você aperta no botão de continuar, provavelmente vai ter alguma autenticação, algum pedido de confirmação, né? Tipo assim, você tem certeza que quer excluir? Aí você confirma e aí todos os seus dados do Uber serão apagados. Ah, Bruno, mas aí eu não vou conseguir utilizar o Uber mais. A minha ideia era só apagar os registros ali, apagar os registros do meu histórico, né? Tanto de viagem quanto ali de pesquisa. Nesse caso, aí você exclui a sua conta e depois cria ela de novo, dentro de alguns dias. E aí, a sua conta, a sua nova conta, vai estar zerada, sem nenhum endereço de pesquisa, sem nenhuma viagem realizada. E aí, a sua conta, vai estar zerada,